Estou devendo alguma coisa, Xampola? Mestre da pizza? Esse vídeo é muito foda. Eu vi o Luigi reagindo a esse vídeo e ele apareceu pra mim. Esse vídeo é um clássico da internet, irmão. Esse vídeo é muito foda. O mestre da pizza, irmão. Olha só, cara. Olha. Olha só, irmão. A massinha ali. Vai batendo e vai girando, ó. 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 O que é que ele tá dando? Utilizando 100% da farinha, utilizando 100% da base. O que é que ele tá dando essas pedadas aí, mano? Ó. Não precisa, né? Jogou lá no alto, buscou. Ué, rasgou a pizza, porra. Não deu certo. Foda-se. Amassou tudo? Fazer a junção ali, ó. Perfeito. Já não vi esse vídeo? Tá tudo da novo. Mestre. Esse título é foda. Vai vazar! Mestre da pizza. Vai vazar o molho de tomate. O molho de tomate é... Bem... Eita, porra. Bastante molho de tomate. O que é isso? É do Lombada? É do Lombada? Concentrado. Um frango bem desfiadinho. É... Bem espalhadinho. Ó. Isso. Legal. Aí chega o catupiry. Toma. Dois, três, quatro, cinco. Isso aí envolveu todo mundo. Chegou. Três, quatro, cinco, seis. Check. Check. Foi. Toma. Hã? Foi quase um pote inteiro. Milho. Foda-se. A caralha. Tá bom. Orégano. E pegou. E vai jogar lá dentro agora. Toma. E o molho? Tá lá dentro. Então molhinho. Rodou, piou. Legal. Forte demais. Esse vídeo é meme, né, não? Foi lá, mexeu no fogo, tá ligado? Foi pegar mais uma tora, ó. Botou lá dentro pra ficar com aquele gostinho de defumado, tá ligado? Ó. Cutucou, empurrou. Ó. Milho é bom, milho é bom. Tudo é aproveitado. Reciclagem, né? Importante, ó. Hã? Acabou. Pra ficar com o gostinho da entrega já. E dali, ó. Agora é só aguardar. O sabor da pizzaria é a primeira opção, né? Ele faz essa porra de colocar o papel pra pegar fogo no papel e iluminar lá dentro. E o cameraman tem a visão, tá ligado? Essa que é a pegada. Sabe qual é? Porque se ele não bota o papel ali, não ia iluminar, tá ligado? Então ele tem a visão, a leitura, a genialidade, ele como criador de conteúdo. Ó. Olha só. Pra você acompanhar a pizza lá dentro, tá ligado? Ó. Ó. Ó, maquete. Ele faz o malabar dele, ó. Ó, 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 ó. Ó, adoro. Mas não manja muito não, né? Chamou de novo na responsa. Ó. Esquece, doido, mano. Ele tá brincando de... Olhou pra ver se a massa tá boa. Pô, tá cru pra caralho. Ele botou 10 segundos a pizza. Mas não tem tempo ruim na pizzaria a primeira opção, não. Agora vai colocar galhos lá dentro, ó. O mesmo pegador que ele pega a pizza, ele empurra o galho. Ó, ó. Esse é pra dar um sabor mais... Fuck you! É o que eu posso dizer, amadeirado. Amadeirado. Ele trouxe já o amadeirado na... Da natureza. Um sabor bem pegado do tempero, né? Ó. Ó. Aproximo... Não, tá ruim ainda, pessoal. Pode deixar. Você acabou de botar o bagulho, velho. Ele quer tirar essa pizza, hein? Ele quer mostrar serviço, né, mano? Rodou. Tá bom. Pode tirar. Rodopiou, aproximou do fogo, ó. Ele vai dando aquela rodopiada. Caralho. Que controle da redonda, filho. Esquece. Ó. E aí ele vem, ó. Rodopiou de novo. Ó. Ó. É bom que ele vai rodando a pizza e vai botando ela no mesmo lugar, tá ligado? Ele vai fazendo meio que um papel de micro-ondas, tá ligado? Com a espátula. Pois é. Ó. Aí já tá no ponto pra retirar. Olhou. O pegador da pizza. Parece aquele bagulho de limpar a piscina, tá ligado? Do agambiarrona. Ele tá ansioso pra caralho pra tirar a pizza. Podia só cortar o vídeo, né, mano? Pra quando a pizza estivesse pronta, velho. É dele agora. Só puxar, Dudão. Vem. Ele tá querendo puxar embora, mas ele... Ele sabe que tá crua, né? A pizza tá puxando pra ficar, hein? Aproximou do fogo pra dar aquela chumbregada, ó. Eu acho que ele quer queimar... Todo respeito, né? Ele quer queimar a bordinha, mano. Pra dar aquela crocância na bordinha. Ó. Buscou o milho lá no fundo, ó. O milho que sobrou. E já jogou o milho no fogo de novo. Pega a visão. Ó. Ó. Pegou o milhinho lá, ó. Pegou e toma. Jogou de novo, ó. Toma. Tem rodando de novo, tem rodando de novo. Ó. Já puxou ali a... Vem puxando agora, ó. Toma. Espece, doidão. Bonita pra caralho, ó. Do lado do Durex ali, do lado da entrega. Olha essa pizza, mano. Olha só. Aquele cor... Mano, ele... Será que ele... Um cuidado forte. Será que ele já... Já ouviu falar daquele cortador de pizza, mano? Espaquei a pizza, mano. Redondo assim, pra cortar, pra ficar bonitinho, mano. Cai um líquido... Que isso, velho. É um líquido misterioso, né? Você percebe que quando ele retira a espátula, um líquido misterioso recai sobre a comida. Ó. Olha lá. Ó. Toma. Cai uma gotícula ali, nada que... Nada que... E aí ele vem, ó. Meu Deus, velho. Ele tá na azeitona agora, né? Ele mete. Três azeitona, pô. Tá pronto, irmão. Esquece, moleque. Olha só. Olha os gringos, cara. Não tá entendendo nada, ó. Essa pizza é o apogeu das maiores magnificências de existência nesse Brasil. Em todos esses anos, nesses anos de curso de gastronomia estou imensamente admirado por tal maestria apresentada usando técnicas secretas do clã La Farinha. E uma sova incrível, apesar de... O gringo comentando aqui. Essa parece ser a pizza mais depressiva de todos os tempos. As ferramentas caindo aos pedaços os funcionários. O funcionário parece que não tem a mínima ideia do que tá fazendo. Uma cozinha suja e um forno que provavelmente não é limpado a era. Meu Deus. Debrar a massa ficou perfeita. Parabéns, primo. Continue assim. Deus te abençoe. Forte. mestres da pizza. Parece aquelas comidas de rua da Índia? Sim, sim. É, a Índia brasileira, pô. Comia só pra ver se tava crua. Mano, eu não sabia que uma pizza podia ser assada assim em dois minutos não, velho. Devia tá muito quente aquele fogo lá, velho. Valeu, Davi. Mestre da pizza apresentando o Brasil mundo afora, assim. Mas é uma coisa magnificente aí que a gente consegue exportar, né? Que os gringos tem orgulho de ver. Tchau.